Hoje a Kiara, com 45 dias, tomou a primeira vacininha dela e comprei umas coisinhas que ela tava precisando, né? A caminha dela, que ela tá estreando, né Kiara? Olha, como o lacinho dela é de colar, porque não tem nada pra pegar ainda ali, né, de pelo. Então, é uma coroinha de princesa, princesa Kiara. Aí, achei interessante a pazinha, pra colher as fezes, né? Paguei R$1,90. Essa aqui é o bichinho dela, que ela adora, ela faz de travesseiro, a Pops. E o lacinho, o lacinho pra quando ela tiver mais pelo, né? Que eu achei lindo, R$0,50 qualquer um deles. Até esse aqui de colar, mas olha, você imagina. Vocês imaginam. Aí, o bebedouro de água dela, eu paguei R$14. Você pode colocar a garrafa pet aqui, pra quando sair, né? Não falta água pro cachorrinho, pro cachorrinha. E eu não comprei daqueles que não molham pelo, que não deu ainda, né? Mas tudo bem. E esse aqui são os pezinhos pra pôr embaixo da vasilinha. Achei, gostei. Tudo rosa. Eu não comprei o tapete higiênico ainda, ela tá no jornalzinho. Usando o jornalzinho mesmo, porque eu não encontrei rosa. E não fizeram rosa. Tem amarelo, outras cores. E tá aqui a Kiara, com 45 dias. Já tomou a sua primeira dose de vacina. Está super calma. Tomou uma gotinha de jipirona. Ela está pesando 900 gramas. E está tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.